Você sabe que é futuro quando eles não se dão nenhum trabalho de colocar o ano, né? É tipo 2-0-0... 2-20-XX É muito futuro, né, mano? É o futuro do futuro É aquele futuro lá que o Lula Molusco nasce, acorda e tá tudo cromado É esse futuro Beleza, então temos aqui De campanha, desafio, arquivos, opções e créditos E uma tina de energético aqui no tigre verde muito louco Olá pessoas, eu sou o WeDogScanerGest Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, senhoras e senhores, eu lhes trago Kaiju Wars Esse título que vai ser lançado ainda para os consoles aqui agora Dessa atual geração e consoles da antiga geração já, né? PS4 e tal No dia 16, estou gravando esse vídeo aqui com antecedência Graças à produtora aí que cedeu o jogo para a gente E estou podendo mostrar aqui para os senhores Essa versão já do jogo aqui rodando o PS4 Tá, aqui tem várias opções aqui de jogabilidade Eu vou deixar do jeito que tá Só para não mudar em nada E eu vou entrar direto aqui em campanha, cara Vamos começar aqui Lembrando que esse título aqui tem diversas campanhas Ou uma só? Não Calma só É, o Collection então é referência a outra coisa Só deixa eu voltar aqui Tá, eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso Então, a gente seleciona isso aqui, não é isso? Ah, então é isto Opa, tem historinha? Cadê? China, fonte, relatório de progresso Mestre, os preparativos estão finalizados Quatro unidades estão prontas para o combate Juntamente com o pessoal de apoio necessário Vários planos estratégicos estão prontos para revisão Só quatro Simulações mostram que quatro unidades são suficientes Para uma teste de sucesso de 87% Formação inimiga impunham Impunham Cacete, eu não sei falar Formações inimigas impunham armamento ultrapassado Incapaz de danificar consideravelmente nossas unidades Duração premista da campanha Cinco atos Estimativa de 50 missões Em tempo local Beleza, é isso Ok, cansei de fazer vozes Posso jogar? Quero jogar Cadê? De novo, ok, afirmativo Olha o seu comando Ok, muito obrigado E jogo bacana você estar em português Brasilenho Enquanto isso a gente vai falando um pouquinho aqui sobre o título Ih, mano Cada um desse aqui é uma historieta? Pô, chefe Não humilde Não quero ver tudo de historieta não Você sabe que é futuro Quando eles não se dão nenhum trabalho de colocar o ano, né Tipo 2 0 2 20 XX É muito futuro, né, mano É o futuro do futuro É aquele futuro lá que o Lula Molusco nasce, acorda e tá tudo cromado É esse futuro Tá, é... Chefe Vamos indo, né Não sei o que eu teria que apertar aqui, mas... Ó, seguinte Será que eu tenho que ir quadrinho por quadrinho, meu patrão? Puta, eu não tava afim de ir quadrinho por quadrinho não, hein, mano Aí, começou No meio do nada Onde nunca acontece nada Jogar Bora Triângulo, por favor Beleza Aí, enquanto vai entrando aqui Eu vou explicando um pouquinho pro senhor sobre o jogo Primeiramente, o que é um caju? Se você nunca ouviu falar nesse termo aí Se você é um pouco mais jovem Digite seu título de trabalho Exemplo Prefeito Grande Pa... Pa... Paobá Líder ousado Sauduração, sua excelência Tá Sua majestade Bora lá Ah Nomezinho Ok Confirma Sua majestade Sua majestade Ih, já pegamos o troféu, hein Já pegamos o troféu Será que dá pra ver se tem platina nesse jogo aqui? Porque normalmente quando o jogo não lançou ainda não dá pra ver, cara Ele não libera ainda Será? Ih, tem platina, hein Tem platina lá 0.0, né Padrão, né Tem que estar 0.0 É, não dá pra ver ainda Não dá pra ver que é É confidencial É confidencial É secret É secret Sobre essa Sobre esta base Apenas major Começa a turnê Tá Irmão Vamos jogar Vamos jogar Mas então, o caju Pra você que não conhece esse termo É basicamente todo aquele monstro Pro lá Qualquer monstro ali Que destrói cidades em filmes e séries Que a gente já cansou de ver em Em programas de Saitama Esse tipo de coisa, né Então o caju seria ali Por exemplo O Godzilla O Godzilla O Godzilla O Godzilla O Godzilla, não O Godzilla Tá certo O Godzilla, né O Godzilla é outra coisa Seria o Godzilla O King Kong Então é isso Isso são cajus Esse título aqui Kaiju Wars Ele pega Ele pega Uma ideia De batalhas E proteção De cidades Contra cajus Só que numa mecânica Totalmente diferente Do que a gente já tinha visto Pelo menos sendo abordado Nesse aspecto, né Que é uma mecânica mais RTS É um bagulho um pouco mais tático Eu confesso que eu tô bem curioso Eu não vi nada de gameplay desse título Eu quero saber como é que é Que ele se sai aqui mesmo Ok Ravina Mortífera Que Tem que fazer alguma coisa aqui Militares Tá É muita coisa acontecendo na tela Deixa eu dar uma olhada aí No texto Pera aí Ah, entendi Então ele Meio que é Bem Tower Defense Zão mesmo Não pensei que ele seria Tão Tower Defense Zão mesmo Ele Lembra É Um pouco Star Renegade Star Renegade Economia Tá, pera aí É uma coisa que Não se vê todos os dias Talvez ele seja amigável Sim, com certeza O puta monstro Vindo da água É amigável Sim Esse é o maior tatu Que eu já vi É o mais malvado também Vamos explodir Claro, com certeza É aqui eu seleciono Seleciono Mísseis E aí ele tem o alcance Beleza Eu consigo atacar Até duas vezes pra frente Ah não Isso aqui é pra andar Se eu selecionar O bloco azul Ele anda E se eu selecionar O bloco vermelho Ele já ataca No caso aqui Eu posso atacar Diretamente o Kaiju E aí ele vai Tá, tchau Ali embaixo Tem um numerozinho Vocês estão vendo Tem um numerozinho Ali da vida Do Kaiju De certo E aqui ele está Me mandando Recuar, será? Entendi O Kaiju vai atacar Eu acho Pera aí Ah, legal Eu coloco bases Pra eu ter acesso A possibilidade De eu criar Frota inimiga Frota amiga Então eu preciso Usar um turno Pra colocar uma base E depois disso Eu espero O turno acabar Pra eu poder Summonar aí Soldados Interessante Interessante Eu tenho esses 23 de gold Aqui Ainda E aqui Esse olhinho Talvez Significa que o Kaiju Tá olhando Pra esse aqui Ele destrói Nossas tropas Edifícios Só de pisar Neles Certo Pra onde será Que ele vai Depois Selecione O Kaiju Agora Ah, legal É exatamente O que eu falei O olhinho Mostra pra onde Ele está querendo ir Ele tem 100% De chance De vir pra cá Até aqui Pelo menos Eu acho Acima do Kaiju Estão suas barras De vida E aí A gente já pode Mandar míssel Ele está construindo Míssel Míssels carregados Com a sua base aérea E posiciona Um caça Caramba A unidade Só pode se mover No turno Que ela já Estava construída Então tem que esperar A unidade Construir A base Posiciona a unidade E depois Eu posso Atacar Aí mostra Em cima Quantos movimentos De bloco O Kaiju Pode fazer 4 no caso E aí O nosso turno Agora Eu posso Atacar ele Aqui Direto Então seleciono A minha base E ataco Kachau Vou também Poder Ele ainda tem Uma barrinha Aqui em cima Tá vendo No 4 Que é a barrinha De vida dele Que agora Eu vou Mandar o caça Atacar ele Também Que lindo Com o caça E a gente Derrotou Ele tá Com menos 1 de velocidade Agora Acho que Eu tenho Que acabar Com todas As barrinhas Dele Não sei De tanques Posiciona o tanque Na base militar Ok Os tanques Podem detê-lo Mas Não vai dar tempo Vou posicionar Outro caça Beleza Não dá pra construir Mais base Nenhuma Então Terminar O turno Eu acho Que agora O Kaiju Ele fica Mais lento Porque a gente Ele não Anda mais tanto Ele anda Só 3 Agora O que não vai Adiantar de nada Ele vai conseguir Destruir Nossa Nossa base Porém Os tanques Que eu já tinha Colocado Eles deram Um Kachau Nele Também Aqui eu posso Construir mais Alguma coisa Sou invencível Aconteceu alguma coisa O Kaiju Precisa de um Movimento Extra Para destruí-los Então o tanque Salvou nossa base Por enquanto Legal Então quando eu deixo Um tanque O tanque Ele consegue Dar uma segurada Tá Eu posso colocar O caça Para atacar Direto Que ele já está No campo de batalha Esse caça Aqui também Já está no campo de batalha Mas ele não chega Aqui Eu acho Não 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 chega Então eu vou Selecionar a base Conserte seu tanque Posicione Nosso último caça E continue atacando Tá Então Deixa eu posicionar Meu último caça Posicionar ele aqui Mais ou menos Calma Aqui Aqui eu não tinha Construído nada Não Acho que não Dá para eu Fazer mais um tanque Aqui E dá para consertar Dá para fazer mais um Caça Dá para consertar O tanque Pelo menos Minha base Fica minimamente Protegida E vamos lá Terminar o turno Bora Pô legal Interessante Bem estratégico Bacana Fazia tempo Quando jogava Uma paradinha Estratégica Deu um Chambon Nos tanques No Kaiju Pagando Pagando os impostos Para você Para quê Muito bom Agora ele tem 50% de chance De ir para os locais Aqui que ele está Marcando Entendi Caça Caça Para os Aqui Enquanto Estiver Ok Porque Caças Causam Dois De dano Quando o Kaiju Pisa neles Faça isso Para salvar Aqueles Edifícios Ah Tá Eu vou Colocar O caça Aqui Para Atacar E ficar No sentido E não Dá para Chegar Aqui Que droga Tá O caça Eu precisava Colocar ele aqui Só que Eu não consigo Só consigo Colocar ele Mais ou menos Até aqui Deixa eu Posicionar ele Para cá Fazer o que Vamos encerrar O curso Kaiju Vai atacar Ó Seguinte Era para eu ter Deixado O caça Aqui Boa Aí No que ele Pisou No 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 Caça O caça Deu dois De dano Como o NPC Falou ali Interessante Bem legal Ele já Está avisando Aqui Esse prédio Viva Para morrer Outro dia Continue Consertando Caças Ok Eu vou Mandar Esse aqui Para cá Tchau E queria Mandar Esse aqui Para atacar Também Só que Não vai Dar bom Não Não vai Dar bom Não tem Como Aqui Dá para consertar Mais um Caça E é isso Bora O que o caju Vai fazer Vai destruir O prédio Mas eu tinha Um caça Perto Consegui Dar Dois De dano O caju Está No No Pó da Rabiola Está No grau Aqui Só selecionar Tchau Tá lá Derrotado Por enquanto Ataque Acertou Ok Foi Pessoal Comemora Adeus Parece que As aulas Vão Voltar Beleza É isso Boa Espero que A gente ainda Consegue Sair Dessa base Depois Daquele Tatu Gigante Ok Vitória Show Temos nota Como é que Funciona Tem upgrade Qual é que é Não que estou De reclamando O jogo Só quero Aprender Me diga Beleza Missão Completada Ravina Mortífera Show Show Legal Ganhamos Uma estrelinha Medalhas São coletadas Em todas As suas Campanhas Em toda A sua Campanha O que Eles fazem Bem Elas são Brilhantes Ok E aqui A gente já Tem outro Início Da guerra Contra o Kaiju Beleza Então Ok Cara Bem interessante Mesmo Aqui tem Um símbolo De olhinho Que tem Aqui embaixo Também Interessante Cara Bem interessante Mesmo Gostando Bastante Expectativa Para o jogo As melhores Possíveis Fazia tempo Que eu não jogava Um estilinho De jogo Tático Assim Então É bacana Me Aqui está Em inglês Os bagulhos É bacana Me dar uma Incentivada A jogar Outras Coisas Então Agradeço Muito O pessoal Que mandou O jogo Diretamente Para o canal Esse jogo É um jogo Indie Canadense Olha só Que legal E aqui A gente tem Créditos Então Projetos Projetos Maliciosos Que não dá Para ver Pesquisadores Nada Não dá Para ver Nada Ok Não dá Para ver Nádegas Não Mas está De boa Está De boa E aqui Mais Nádegas Também Ok E créditos Beleza Pessoal Vou ficando Por aqui O nome Que vocês Estão vendo De fundo Agora São os membros Do canal Que eu agradeço Mensamente Pela existência Muito obrigado A você Que assistiu O vídeo Até aqui Completou No difícil Ah O olhinho É para Completar No difícil Posso Trocar Aqui A dificuldade Legal Pode ser Difícil Você Foi Avisado Ok Agradeço Mésamente Você Que assistiu O vídeo Até aqui Valeu Mesmo Todo mundo Que apareceu Tem missõezinhas Aqui Para concluir Então Completar Por Por turno Nove Então Encerrar Em menos De nove Turnos Acredito Que seja Isso E dá Para também Ver O mapa Para ver Os itens De interesse Que o Kaiju Pode destruir Vai surgir Aqui Na água Sempre Ou sei lá Estou chutando Isso E aí A gente Vai ter Essas áreas Para defender Beleza É isso Se você gostou Do vídeo Não esquece De apoiar A gente Com um like E um comentário Bonito Fala aí Embaixo O que você Achou Do jogo É isso aí Eu sou o O GuiDog Se você já gostou Do conteúdo Já sabe Não mais Então Valeu Falou E Fui Bora Kaiju Venha E Vem